Bom dia, pessoal. Eu, como trabalho em UPA, estou vendo que nessa semana os casos de coronavírus vai disparar. Mas vai disparar não é porque é verdade, não. Agora eles botaram no sistema da gente, quando a gente atende alguém, qualquer coisa. Por exemplo, atendi uma queimadura. Mal você acaba de atender, aí já sai, quando você vai fechar o sistema, já sai assim, coronavírus, sim ou não, para você apertar no sim ou no não. Aí, quer dizer, não tem nada a ver, não atendeu nada de sintoma de coronavírus. E também, mesmo que você atender sintoma, não fez exame nenhum de coronavírus. Aí, se você ficar na dúvida, vai apertar o sim, a maioria vai apertar sim. Aí, eu apertei o não, porque era queimadura, deu sim. Então, com certeza, como já está instalada aí em todo o sistema de saúde, pelo menos no município, no estado, não sei, com certeza vai aumentar o número de casos, mas aumentar em razão desse sistema aí que botaram, não que é, na verdade, na realidade, coronavírus. Tem muita política aí envolvida nisso aí. Os hospitais do SUS, tudo vazio. Toda hora que eu vou no plantão, eu mando foto. As UPAs vazias, os hospitais que estão preparados para ser referência, vazios. Quem tem casos vai ter, no máximo, seis casos de coronavírus. E o que tem de coronavírus, que está cheio, são os hospitais particulares, como Copa Dó, Casa de Saúde São José. Quer dizer, dá a entender que, realmente, a doença é mais para os ricos, né? Que os pobres do SUS não estão vendo isso aí, não. Aqueles pobres que estão vindo é porque, de alguma forma, entrou em contato com alguém que viajou, foi para fora do país, adquiriu e passou para o empregado, de alguma forma, passou para a pessoa. Então, fica antenado aí, porque realmente vai disparar, mas... Porque colocaram esse sistema aí. A gente está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus. A gente está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus. A gente está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus. A gente está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus. A gente está sendo obrigado a diagnosticar como coronavírus. A gente está obrigado a diagnosticar como coronavírus. A CIDADE NO BRASIL